Estamos de volta e agora chegou o momento de falar sobre Neymar Ele tá recuperado e já fazendo a festa da torcida Neymar tá de volta, pra alegria de quem aposta alto no jogador Neymar na seleção é o cara, jogou bem, Brasil jogou bem Hoje ele tá voltando de lesão, todo mundo sabe, mas se Deus quiser, próximo jogo Neymar Neymar é nosso, Neymar é brasa O Neymar é seleção, o Neymar é o melhor do time, simplesmente o melhor do mundo O Neymar é diferenciado, né? O Neymar é o jogador acima da média Tá ali pra fazer o melhor pro Brasil, o Brasil é melhor Livre da lesão no tornozelo, o camisa 10 voltou já, balançando as hits Foi o primeiro gol dele na Copa do Catar, eu de número 76 na história da seleção Tudo isso em 123 jogos oficiais Com o gol diante da Coreia do Sul, Neymar tá muito perto de se igualar a ninguém mais Ninguém menos do que o rei do futebol Pelé, o maior artilheiro do Brasil com 77 gols em 92 partidas Pelas quartas de final contra a Croácia, Neymar mais uma vez deve ser uma das principais esperanças de gol Bom pra quem torce e pra quem tá ligado no site de aposta, né? Se liga na dica, a cotação média pra ele balançar as redes a qualquer momento é de 2.14 Pra marcar em um tempo específico, é mais do que o dobro, 4.50 Já pra seleção brasileira avançar na competição, as chances da Fezinha ficam em 1.38 De um jeito ou de outro, Neymar pode fazer muito brasileiro ganhar na Copa Gente, é o menino Ney! Precisa falar mais alguma coisa? O Ney é o cara! Sem ele, nós não vencem! Acabou! Não tem jeito! Entendeu? Que Charles, o quê? Ney é o cara! Menino Ney! E aí, amores? Crack, Bebel! Crack, né? Crack, injustiçado! Toda a diferença! Acho que todo mundo tá perseguindo ele muito por uma condição ideológica, né? Aliás, virou praxe, né? Até contratações são desfeitas agora por causa de opinião Estamos num estado democrático de direito, como eu falei durante a semana Em que ninguém pode opinar É, não gosta daquele sufixo doismo dos dois lados Mas ele é perseguido por isso e ele está na mesma prateleira de seleção brasileira Eu falei isso com o Ronaldo aqui, ó Mesma prateleira de Zico, mesma prateleira de Ronaldo, mesma prateleira de Bebeto, de Garrincha Está na mesma prateleira, crack Teve erros como todos os grandes jogadores tiveram Grandes jogadores tiveram Então essa perseguição que estão fazendo com o Neymar aí é muito injusta Mesmo não ganhando a Copa do Mundo Ele tem sim o seu nome já carimbado na história da seleção brasileira Como campeão das Olimpíadas em possíveis E tem milhões de fãs também, né? Milhões Deixa uma parcela com você Aquela velha história, né, Bebel? Quem não tem pecado nenhum que atire a primeira pedra, né? A gente fica apontando lá pra vida das pessoas Mas o Neymar, sem dúvida nenhuma, concordo plenamente com o Gão Acho que a unanimidade aqui no nosso programa O Neymar hoje está no patamar bem acima Sem dúvida nenhuma Ronaldo Fenômeno, Ronaldinho Gaúcho, Rivaldo, Zico Tá no patamar, o cara é fera, é muito bom E é muito útil pra seleção brasileira Só a presença dele no gramado, Bebel? Preocupa com os adversários Bebel, já falei algumas vezes no programa Eu não sei por que essa característica no Brasil De procurar motivos pra desvalorizar a craques O Neymar é o mais um desses casos Fizeram isso com o Dunga quando passou pela seleção brasileira Fizeram com o Filipão associando ele um set Desvalorizando tudo o que ele fez Pelo futebol e o Neymar é um desses casos Cada gol que ele faz aí fala Hoje ele quebra o recorde de tal jogador Hoje ele chega ao mesmo número de partidas Crack dos maiores da história Está entre os gigantes, na sala dos gigantes da história E merece sim ser valorizado Como todos os outros que foram citados aqui Bebel, e o Fael foi um dos caras mais responsáveis também Junto com o Samuelzinho Por esse sentimento meu pela seleção brasileira ter voltado Antes do Filipão vir pro Cruzeiro até Quando eu comecei a fazer programa junto com o Fael Lembra que eu falava do Filipão? Não, técnico de 7x1 e tudo mais Você falava assim O Gão é um dos maiores da nossa história Tem que respeitar o Filipão e muito Quando o Filipão veio pro Cruzeiro O discurso de respeito do Fael Falou que zoaria, mas teria respeito com o Filipão e tal O Fael começou a mudar muito a minha cabeça em relação a isso E aí eu falei assim Cara, tem que se respeitar os grandes ídolos sim Que vestiram a camisa da seleção E escreveram a história da nossa seleção Ela é respeitada e muito a camisa canarinho Por causa desses caras que escreveram essa história E o Neymar é mais um desses caras que ajudam a escrever isso Principalmente que é campeão de uma das Olimpíadas O Minas aqui vai ter um caso diferente Porque o Ronaldo Fenômeno Quando acontecer de ganhar do Atlético Pode ser que ele solte uma frase Que o atleticano não gosta Aí Fael, olha o cara que você defende aí O cara é dono do Cruzeiro O cara representa ali o Cruzeiro